Vamos a partida penúltimo páreo de hoje. Tana Toraja, velho do Mambuí lá por fora, tudo pronto? Atenção, foi dada a partida para o nono e penúltimo páreo vai se atrasando o sete, Lava Jato. Toma a ponta, Tana Toraja vai livrando um corpo inteiro por fora, Tatcher em segundo. A aberta Jacobina aparece em terceiro, motivo de glória em quarto e em quinto, Los Mares. Atacada pela Toque Sutil, trazendo mais por fora a competidora, Bela do Mambuí. Vamos cruzando a seta dos mil metros finais, brigando pela primeira colocação. E lá por fora vai buscando e tomando a primeira colocação, Tatcher vai livrando um corpo inteiro. Tana Toraja em segundo, em terceiro Jacobina, motivo de glória em quarto, Toque Sutil em quinto. Office Boy aparece em sexto, Lava Jato em sétimo, Bela do Mambuí oitavo e nono Los Mares. Entram pela grande curva e Tatcher está com pressa, vai tirando dois e três. Tana Toraja em segundo, aberta, vai se aproximando Jacobina em terceiro, motivo de glória em quarto. Office Boy em quinto, Toque Sutil em sexto, Lava Jato em sétimo, Bela do Mambuí oitavo, Los Mares e nono. Rontor da curva, chegada aí, entram pela reta final, Tatcher tem a ponta. Avança, Tana Toraja, próximo em segundo, cá por fora Jacobina em terceiro, Office Boy. Lançada por dentro em quarto, tomou a terceira, Tana Toraja, Broto ainda vem tranquilo. Avança por fora, já dominou, mas a Jacobina vem com apetite pelo meio. Tomou a segunda e vem pra cima da Tana Toraja, Jacobina lá por dentro vai dominando. Vai livrando cabeça e pescoço de vantagem, Tana Toraja em segundo, avança Office Boy. Lava Jato lá por dentro, Lava Jato, toma a terceira, Lava Jato, toma a segunda, livrou a cabeça, pescoço de vantagem, lá por dentro Jacobina em segundo, aqui por fora motivo de glória, motivo de glória, vai dominando. Vai livrando cabeça, Lava Jato em segundo, usa uma faixa final, motivo de glória, Lava Jato, Jacobina, Office Boy, Tana Toraja, Toque Sutil e os demais. Vamos aguardar o placar.